Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Ribeiro e nessa videoaula eu vou passar um trecho da música Pizendo em Ovos do meu trio, Alendrudo. Eu vou tocar e depois eu explico pra vocês. Vamos lá! Um, dois, três, quatro... Bom, essa base basicamente é uma forma de blues, né? Eu toco um tom menor, nem faço tempo menor, primeiro grau, quarto grau vou usar um subdominante maior, né? No caso, um dominante, né? Um cinco, um sétimo, depois eu volto, posteriormente eu vou ter o sub cinco, o cinco, o resto é de nove, o quinto grau, alterado, que é o dó sustenido com sétimo menor aumentada, volto primeiro e pra fazer a preparação, pra voltar, em vez de usar o dó sustenido com sétimo menor aumentada, eu uso um acorde diminuto partindo da quinta, dó sustenido, né? Vou tocar o som sustenido e vou andando com ele ascendente a cada um tom em vez, graças à simetria do acorde diminuto. Bom, a frase é bem simples, eu uso basicamente as notas mais agudas, onde eu uso o fácil sustenido menor e vou andando com o agudo dele pela escala de fácil sustenido dórico. Então eu tenho a sétima lagudo, a sexta, a quinta, a décima primeira, a terça menor, posteriormente eu vou usar agora, depois eu uso a tônica, faço a mesma frase no final, né? Quando eu entro o si com o sétima, eu faço só o finalzinho aqui, ó, eu tenho a quinta, a sétima e a terça do si, e eu faço uma jogadinha com a tônica aqui, ó, né? Depois eu volto pra mesma frase do começo, e no final, onde eu faço, é bem cru mesmo, eu faço o ré sete nove, o dó sustenido, o sete nove aumentada, volto pra frase em pó sustenido, e uso os diminutos, né? Vou tocar agora ela inteira, lento, pra quem quiser se interessar em tirar aí, fica à vontade. Então seria assim, ó, um, dois, três, quatro. Então é isso aí, eu espero que vocês gostem, que seja uma ideia útil pra você nos seus estudos, de repente dar uma ideia pra você compor alguma coisa em cima e criar suas próprias frases. Um grande abraço a todos aí, até a próxima, valeu!